Oi galera, aqui é a Maibel no canal da Rede Nami e hoje eu tô aqui no Museu de Arte Moderna com a Marina, fotógrafa e cientista social. E hoje a gente vai estudar um pouquinho como é que a gente pode fotografar melhor nossas obras de arte. Vamos lá? A gente sabe que hoje em dia a fotografia é cada vez mais importante, principalmente com as redes sociais, né? Essa importância, principalmente com a pandemia, as redes sociais tiveram um novo sentido. E a gente vai falar um pouco sobre como tirar foto, alguns detalhes que podem ajudar a galera que tá em casa a tirarem fotos da sua obra, né? E Marina, eu vou contar pra vocês que às vezes a gente recebe muita foto das nossas participantes, mas vem com alguns defeitos. Ou vem um pouco fora de foco, ou às vezes a foto é do mural e o mural vem cortado, ou não dá pra entender que é um mural porque a foto tá muito de perto. Então, algumas coisas que a gente sabe que as pessoas às vezes são detalhes pequenos que fazem toda essa diferença, né? E a gente queria que você falasse um pouco pra gente dessa questão da fotografia, da importância dela, principalmente pra artistas, né? Sim, eu queria primeiro agradecer a Rede Nami, assim, pelo convite, né? Pela confiança. Mas eu queria pegar um gancho do que você trouxe, que é normal a gente ter pouca percepção em relação a enquadramento, né? A forma como a gente produz a nossa imagem, porque a gente não tá acostumado a um certo letramento em relação à fotografia, né? Fotografia é prática. Então dá pra tirar uma foto boa usando o celular? Super, super boa. Eu acho que é uma questão de perspicácia em relação ao enquadramento, em relação à luz e, principalmente, também conhecer o aparelho, seu aparelho, sua câmera fotográfica. O melhor equipamento é o nosso, tá? Tem que ser esse o espírito, vamos dizer assim, o outro espírito que tem que nos rodear é esse. A gente não pode se intimidar porque a gente só tem a câmera do celular, né? Não pode deixar de fotografar. Então vamos pra paz prática? Vamos. Podemos ir. E antes de ir pra parte prática, já deixa o seu like aqui no vídeo se você tá gostando, se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as notificações do canal Nami. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a minha pergunta, o que é enquadramento numa fotografia? Como o próprio nome diz, enquadramento é colocar em quadro o que a gente quer fotografar. O que tem que ficar dentro do meu enquadramento, né? O que tem que ficar fora do meu enquadramento pra eu poder valorizar a minha narrativa? Certo? Agora a Marina vai fazer a parte prática com a gente, mas antes a gente tem duas obras aqui que a gente vai usar como modelo, né, pras fotos. A primeira é a Bichinha, da Liz Paraíso, uma artista muito parceira da Regina Nami. E também essa obra da Edilene, que também é outra artista que já foi participante do Afro Grafiteiras. Então a gente vai usar essas duas obras como modelos. Uma como uma escultura, né, que tem outra proposta e uma tela que é uma superfície mais plana, mais normal e tem diferenças, né? A Marina vai falar um pouco sobre isso. Então, vamos fazer assim como é na vida real, né? A gente não tem os equipamentos todos que a gente precisa na vida real. Então, por exemplo, eu vou querer colocar esse quadro, mas em pézinho. Porque pra eu fazer a minha fotografia, eu entendi que eu queria esse ângulo do quadro, né? Então, no caso, eu não quero apoiar em nenhuma parede, não quero danificar a minha parede. O que eu descobri que eu tenho em casa? Uma caixinha, né? E vi que essa direção da caixinha atrás do quadro é o elemento que vai deixar ele mais estável pra eu fazer a minha fotografia. Então, tá vendo? As ratarias na arte, elas são muito bem-vindas porque tem a ver com improviso, né? O improviso, ele é muito bem-vindo na arte, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente for fazer fotos dos nossos trabalhos na nossa casa é observar o comportamento da luz, né? Na nossa casa ou no ambiente que a gente estiver. A luz entra por onde, né? Eu tenho uma fonte artificial, uma luminária, que eu posso colocar uma luz a mais, né? Pra deixar esse quadro bem iluminado, pra eu poder pegar bastante detalhe, né? Quanto mais luz, mais detalhes a gente vê, né? Não é desejável que a gente produza uma zona muito contrastada, ou seja, que a gente tenha luz e sombra, né? Aqui um lado muito iluminado e o outro muito escuro. Esse tipo de fotografia, de obra de arte, isso não é desejável. O quanto mais homogênea a luz estiver, ou seja, quanto mais a luz estiver igualmente distribuída no quadro, melhor. Isso pensando fotos padrões, tá? Fotos padrões pra ter no portfólio. Se quer vender uma obra de arte, a pessoa vai ter que ver a sua obra de arte, vai ter que ver bem. Então, pra ela ver bem, não tem que ter nenhum truque de luz e sombra, tá? Então, a pessoa tem que enxergar bastante. Se uma luz homogênea, ela é desejada nesse tipo de imagem. Show? E uma dica, gente, pra quem não tem nenhum tipo de luz luminária, é tirar, fazer isso de dia, né? Porque de noite a iluminação é menor, tem uma série de coisas. Então, de dia é sempre uma boa pra tirar. Então, por exemplo, eu tenho uma perspectiva só desse quadro, né? Que é a frontal, né? Se eu faço uma foto de lado, se eu tô aqui com meu celular e faço essa foto aqui do lado, não vai ter sentido. A gente vai fotografar o mais frontal possível. Nesse caso aqui, eu tenho que pensar, né? Porque como tem muitos meios de vinculação da imagem, qual é a direção que eu vou escolher? Eu posso escolher fotografar na vertical, com meu celular, ou na horizontal, né? Lembrando que na horizontal, eu incluo mais elementos no quadro. Vou fazer essa foto pra gente ter. Incluo a Mabel, inclusive, né? Que eu não queremos agora, incluir a Mabel. Então, a gente vai escolher um tipo de enquadramento na vertical que é mais propício e só vai deixar o quadro disponível pra mim. Por mais que eu possa, na pós-produção, no momento de edição da minha imagem, né? Eu posso cortar e tirar o que eu quero e o que eu não quero. Eu vou tentar caprichar o máximo possível, sendo fotógrafa, na produção da imagem. Porque vai facilitar pra mim na pós. E essa pós, gente, é claro que tem programas super elaborados pra editar imagem, inserir elementos. Mas também os programas básicos de aplicativo de celular fazem isso hoje em dia. Cortar a imagem, talvez mexer um pouquinho na sombra. Mas uma dica que eu dou é também muito cuidado quando vocês usam sombra. Principalmente os filtros que a gente tem muito hoje. Porque, às vezes, eles podem clarear a pele, mudar o tom da obra e acaba interferindo. Nesse caso aqui, eu tenho um fundo branco. Eu quero um fundo totalmente branco, então eu tô usando malandramente. A minha mesa é branca, né? Pra ficar melhor ainda, um paninho branco que vocês podem estender, pregar com uma fitinha bem esticadinha aqui, né? Então, assim, são coisas de capricho também que a gente pode melhorar no nosso cenário. Mesmo sendo uma foto padrão, tá? Vou deixar já uma dica. Regra dos terços, né? Que é um dos códigos que os fotógrafos utilizam pra poder organizar os elementos no quadro e produzir um melhor enquadramento. Então, esse grid aqui é inspirado na regra dos terços. Que é uma regra que todo fotógrafo usa muito, tá? Então, outra coisa interessante, porque acontece de a gente deixar a foto desfocada, né? Dependendo da proximidade que a gente tem do objeto, é a gente clicar em cima da tela, tá vendo? E ver o que acontece, se foca melhor nesse ponto. Tem celulares que ainda tem a possibilidade de diminuir a exposição ou aumentar a exposição, tá vendo? Então, sempre é conhecer o meu equipamento, como eu disse desde o início. Como é que eu posso explorar meu equipamento melhor? Aqui eu tenho um tamanho que eu posso, inclusive, já fotografar na proporção que eu quero. Flash nunca é desejável, viu, gente, pra foto de obra de arte. Então, gente, diferente de um quadro plano, a gente tem uma obra de arte que é uma escultura, né? Então, isso nos permite ter mais de um ponto de vista pra fotografar essa obra. Então, aqui eu posso brincar com os ângulos que eu tô, né? O ideal, gente, é que tenha nada atrás, tá? Tá vendo essa linha onde eu tô posicionando a obra da Liz? Ela tá exatamente dentro da linha onde valoriza a fotografia, que é dentro das normas da regra dos terços. São essas linhas que a gente deve colocar os objetos principais de atenção, que a gente quer chamar atenção na nossa imagem. Então, óbvio que não seria errado a gente tirar daqui e centralizar a obra da Liz, né? Também ficaria interessante. Cliquei aqui, legal. Aí eu quero diminuir um pouco a luz, porque eu quero valorizar essas sombras aqui, que ela gera, né? Eu quero dar essa sensação das sombras, né? Se a gente deixar na luz padrão, ó. E olha a diferença entre as duas imagens, tá? Aqui é quando eu optei mexendo na exposição, porque eu queria valorizar as sombras que essa obra traz, né? Já que se eu vou no padrão que o celular me oferece, era só como eu ilumino a cena e tiro um pouco da iluminação, das sombras, né? Dos contrastes de luz. Se tiverem dúvidas, né? Eu acho que é interessante a interação entre nós, assim, postem aqui embaixo, escrevam as dúvidas de vocês, quais forem, assim. Eu costumo dizer que dúvidas são dívidas. Então, não deixem as dívidas aumentarem. Deixem aí que a gente vai responder. Isso. Só vem. Uma coisa, Marina, que às vezes a gente vê que acontece muito, que as pessoas não entendem muito bem a qualidade da imagem, né? Hoje em dia, como a gente manda muita coisa por WhatsApp, a gente acha que a foto vai. E, na verdade, quando a gente vê uma foto por WhatsApp, ela perde muito a qualidade. E eu queria que você falasse um pouco de qualidade de foto, o que é, para que serve, por que é importante. Qualidade é tudo, né, gente? Então, assim, eu tenho que saber, primeiro, para qual veículo eu vou estar postando ou imprimindo a minha imagem. Inclusive, tem uma outra extensão que a gente usa muito, que eu acho que não vai ser o caso de a gente usar por enquanto, que é a extensão .tif, que produz um tipo de imagem maior. Diferente da JPEG, que é uma imagem que ela é compactada, ela já é comprimida. O JPEG é um formato de compressão de imagem, né? Tem muito conteúdo sobre isso, sobre extensões de imagem, para a gente salvar, para, dependendo do veículo que a gente for mandar a nossa foto, né? Principalmente essa separação, se ela vai ser online ou se ela vai ser impressa. Isso é muito importante que a gente saiba, antes de produzir a foto, né? Para a gente finalizar ela de uma forma correta. Essa finalização, ela é feita na pós, tá? Você pode salvar a sua imagem a partir de um software, né? Geralmente é o Photoshop que a gente usa, que a gente salva num tamanho maior. E uma dica, sempre que pedirem para vocês foto em alta, mandem por e-mail, por drive, por e-transfer, algum tipo de plataforma que mantenha essa qualidade. Criar o hábito de passar as fotos do celular para o computador e organizar em pastas. Quem não tem computador, organizar em pastas no celular. Então, periodicamente, é recomendável para a gente não se perder na montoeira de imagens que a gente tem produzido, né? E separar também, principalmente com o que é trabalho, o que é diversão, é a gente fazer uma pasta, né? Para essas fotos. Então, deixar essa pastinha pronta, às vezes fazer por mês, por período, né? Então, eu escolhi que uma vez por mês, eu vou fazer minha prática fotográfica e fotografar o meu trabalho, né? Criar uma metodologia de trabalho, né? A gente realmente ter essa atenção de criar essas pastas, né? Nomear as imagens, né? Com uma numeraçãozinha também que dê para entender, cronologia. Porque a gente tem que pensar que a gente está criando um acervo. Então, galera, depois de todas essas dicas que a Marina deu, né? Eu vou lançar um desafio para vocês postarem nas redes sociais duas fotos. Uma foto que vocês fizeram muito sem pensar, sem aplicar essas dicas da Marina. E outra que vocês já aplicaram as dicas, enquadraram, pensaram na iluminação. Então, vai ser um antes e depois. Uma foto sem as dicas e uma foto com essas dicas do encontro de hoje. Então, posta nas redes sociais. Usa a rede tag canal, rede na minha, que a Marina, eu e toda a equipe da Nami, a gente vai lá curtir e comentar. É isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do canal. Agradecer a presença da Marina. Foi um prazer a gente estar aqui. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. E até a próxima, galera. Até a próxima, gente. Essa é a ideia, que a gente não pode ficar na cabeça, né? A gente é fotógrafo, né? Achar que a foto é horrível e eu vou dar um jeito. É um jeito na pose. E até a próxima, gente.